Música 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 Víde-me no teatro e o mês de basta! Víde-me no teatro e o mês de basta! O milhão bons amigos! Pedro Marina! Associado e Dragostelli! Seminário! Vá! Vá! Teo vez de basta! Aprevite milión! Vá! 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 Mariana! Te iubei, Zévastão, E-e-não mais mau, Motive de ceará-tea, E-e-não caça-s não, Cante dragão, E-ê o gombo ai pot, E te iubei, Zé veste a terra, Mil Wit steamá If��midem vossa, E-e-aiBOINVOLO, Mô-tiin eu ach special em casa, Se barpumire um amor, Toita virou te ilume, Rotam-meu indentru ea, É que eu vou amiciar, eu vou amiciar farina Sola, se rebete o contato Pedro e Ilia, Pedro e Ilia, Pedro e Ilia Ela adora Sola, se rebete o contato Eu nu mai vreau, motive de ce arăteau Ce e ca să-ți dau, cât e dragul tău Eu nu mai pot și te iau cu mine Peste tot, pui să nu-mi iubesc nevasta Când ea e pe primul loc Mă țin întreace cu casa Când ea e pe primul loc Când ea e pe primul loc Mă țin întreace cu ea Când ea e pe primul loc Mă țin întreace cu ea 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 Muzica 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 Muita nação muito Dorel Мuita nação muito E um duvão que servei E aí E aí E aí E aí Mas para que servei E aí E aí E aí Acum vai se cantar melodia-tea Cade-se e a luta que é prea muito barato E se que trói bem de atensão Para quem é que eu não me torino 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 Para Doru e Iulia, Gerson Vani Para quem é que eu não me torino Para o quilômetro, eu não me torino Para o quilômetro, eu não me torino Vai de vana minha, só que me vasta minha Acum vai se cantar melodia-tea Cade-se e a luta que eu não me torino Cade-se e a luta que eu não me torino Uma, dois, três Cade-se e a luta que eu não me torino Cade-se e a luta que eu não me torino Cade-se e a luta que eu não me torino Cade-se e a luta que eu não me torino Cade-se e a luta que eu não me torino